Seguinte, a ideia da vez é assistir a galera upando seus artefatos e a cada dois procs bons nos sub-atributos, a gente vai fazer uma invocação. A gente vai assistindo, acumulando e ao final, bora atacar tudo no banner. Os procs bons que a gente vai considerar é o de sempre, taxa crítica, dano crítico e também o que a pessoa sinalizar ali no momento que ela tá precisando. Teve hora que uns queriam recarga de energia, outros estavam buscando por eficiência e a gente foi contando tudinho. Será que vai dar bom pra eles e ruim pra mim? Será que eu vou ficar pobre? Acabou minha gema? Vamos conferir aí, deixa o like, hein? Ó, aqui tamo na tela do Alec aqui, rapaziada. Mas ele vai upar todos os que ele tem? Eita, já lançou a braba. Então vamos ver, mano. No dele, por exemplo, taxa crítica, né? Ó, ele fez a boa e já apontou qual que ele quer que saia. Aí, Godman. Vamos ver ele upando e aí talvez a cada dois procs a gente marca ali no final, né? Dois procs, uma invocação. Pode ser? Tem que sair na taxa ali, rapaziada. Se no final der muito pouquinho, né? Aí a gente joga um pouco pro alto ali, né? Mas aqui eu também tenho medo, pô, de ter que gastar, né? Um milhão e meio de gemas, entendeu? Vem, 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 vem pra live. Ó, primeiro foi no ataque, hein? Vai tentar mais? Tem isso também, né? Se a pessoa ver que o artefato ali não tem futuro, põe, né? Passa pro próximo ali, né? No menos vamos obrigar a pessoa a botar um negócio ruim no vídeo, né? Ó, mais umzinho. Onde é que foi? E taxa. Lançaram a taxa ali, hein? Meu Deus do céu, hein? Caramba, isso aqui vai dar muito ruim, rapaziada. Meu Deus do céu. Bom, mas foi uma. Foi uma. A cada duas a gente invoca, né? Se ficar pouquinho, a gente faz a cada uma mesmo, né? Mas vamos ver. Por enquanto, a ideia é a cada dois. Agora que eu vi, né? Deixaram ali, ó. Uh, e vida, hein? Aquela vidinha. Boneco insaudável. 16. O que que veio? Proeficiência, rapaziada. Caramba, achei que ia, hein? Eu quero ver aqui, mano. Eu quero ver com meus próprios olhos. Parece-se a galera tem, né? Essa sorte absurda que parece. Pô, toda build que eu vejo, os caras, pô, artefato absurdo, pô. Com 15 de taxa e 30 de dano. Que que é isso? Cada dano, Pyro, um tiro. Que isso, pô? Aí não, pô. O Pyro é obrigatório, pô. Ih, ataque, hein? Ataque, embolado, embolado. É sempre bom, pô. Olha o que que veio. Recarga. Nem vida, nem prórrefe. Esse aí é um selinho, rapaziada. Então, mais recarga? Ah lá, o recarga, hein? Ele tá apostando na recarga, hein? Caramba, isso aqui, né? Última coisa que a gente fez, mano, desse sentido, né? Mais ou menos de eu me castigar invocando. Olha a vida. É vida ou é death, né, mano? Parece que só tem esses dois. E foi, a gente viu uns memes, né? Na tela aqui. E cada vez que a gente dava uma risada, marcava lá. E no final ficou o quê? Uma risada três tiros, né? Acho que ficou isso. Uma risada três invocação. Nesse aí que a gente vai ver. Ih, pulou direto. Foi pro eficiência aquela hora lá, né? Fica de olho, fica de olho. Tá confuso. Ah, confundi a do ser humano. Vida. E voa minha sua fantasia. Olha como por vida. E foi a vida 777, mano. Que que é isso, mano? É um a mais do que a besta? Que que, né? Meu Deus do céu. E aí, virou food? Não, pô. Treze de recarga? Tá bom, né? 777 é sorte. Ah, é mais do que a besta, né? Dano crítico, mano. Que beleza, hein? Tá bonitão, mano. Mas falou que queria pro eficiência, pô. Eu não sei se eu marco aqui não, né? Tem várias formas de ser um bom pro aqui, né? Eu acho que realmente, né? Ih, caramba. Deu pro. Ih, rapaz. É, por enquanto tem dois tirinhos aí, mano. Vamos ver. Se der pouco invocação no final, a gente joga pra cima e, né? Dá aquela arredondada, tá ligado? E agora vai ter a tal da recarga que queria, hein? Ah lá, pô. Mais um, hein? Mais um na conta, hein? Fizereski, tamo te vendo. Tamo se vendo também, né? Essa clizinha vai dar bom. Olha o chapéuzinho. Chapéuzinho de dano. Esse chapéuzinho nele ali fica bom, pô. É casurra mesmo? Hum, apareceu ela, hein? Na lendária defesa, hein? Já até foi pra outra, mano. Aquele ficou perigoso, né? Marra dois proc ali pra dar um bom. Ih, chamou bom, hein? Quatorze. Quatorze é padrão. Quatorze vai. Eu ia botar aqui um mais digitados. Dezesseis. O que que veio? Veio taxa, mano. Mano, vocês estão dando muita sorte, mano. O que que é isso? Ah, eu acho. Porque, né? Foi o que? Uns oito artefatos que a gente viu na tela aí das duas contas, sei lá. Quem temos aqui é o Rec, hein? Rec falou que tinha vários, já que eu... Esse mano aqui já no chat da live tava falando que ele segue uma teoria na hora de pau aos artefatos, em que ele só upa o artefato que tiver com três subatributos ali de porcentagem. Se tiver dois ou mais. Flat, né? Que são números inteiros. Ele nem invoca, porque ele fala que tem muita chance de ir no subatributo ruim. Entendeu? Se liga aí como é que ele faz. Eu acho que meu recorde foi cinco, talvez seis milhões, mano, de mora. Apareceu a lendária, hein? E aí, mano? E aí, mano? Desbloqueou. Desbloqueou. Entendi. Entendi. Você viu que não é uma teoria, mas que ele segue, mano. A chance ali, ó. Quando vem coisa flat, ó. Já correu já. Será, mano? Que pra mim dá muito ruim porque eu não aplico essa aí na vida? Caramba, mas aí. Fala pra tu que acho que eu achei aqui, ó. É um espelho meu aqui, né? Alguém que, rapaz, é um imã de defesa e vida. Meu amigo. É que sempre deu bom e agora que deu ruim? Então, talvez, o negócio é quando você tá fazendo isso em live, né? Com pessoas olhando. Aí dá uma olhada, tá ligado? E aí vem só vida e defezinha. E aí tem esse danoso aí, hein? E agora? E agora? Esse aí só tem um flat, mano. Esse só tem um flat. Cara, se der bom, eu acredito nessa teoria 100%. Se der bom, é isso, mano. É. Ó, tem taxa e tem dano, rapaziada. Tem taxa e tem dano. Onde deu, eu marco aqui, hein? Olha que tá mais umazinha, hein? Metade da barra, hein? Vai passar de 8 agora, hein? Ó, essa teoria aí tá meio estranha, hein, mano? Essa teoria aí... Já destrancou, cara. Pô, aqui não podia dar boa, não, mano? Não sei, né? Tinha que dar 3 proc bom ali, eu acho, né? Pra ficar top. Tem que trancar, pô. Assim que pega o artefato lá, você já clica em cima e vamos ver o que que é isso. Oh, oh, oh. Oh, oh. My brother. Mas, pô, eu vou marcar dois aqui, rapaziada. E esse 16 vai trazer pra casa o quê? Danoso, mano. Aí, funciona, hein? Funciona a teoria, hein? A teoria dos flat, hein? Teoria dos flatzinho, mano. Número plano. Eu meio que eu não tenho esse outro artefato. Então, o que eu farmo, eu tenho que ir com o papo a ver. Olha aí, ó. Olha a teoria aí, mano. Ô, louco. E agora? Acredita quem quer, hein? Só sei que funciona, hein? Chega o momento que você só busca o artefato perfeito. Qualquer proc em flat, tu já parte pra outro. Eita, rapaz. Olha a teoria aí, mano. Olha aí, ó. Se tiver muita porcentagem, cê dá, ó. Eita, mano. Já passou de 10 e dá pra mais, hein? Veremos o lendário 20 de taxa aqui, mano. Ao vivo? Não, mas começou a cair uma chuva aqui. Tá caindo. Tá, a vidinha, né? Mais veio a porcentagem, né? Oito. Oito deu o quê? Dano crítico. Eu vou marcar aqui, pô. Vou marcar aqui, porque eu vi dano. Achei, ó. Uh, garoto, hein? Mais uma, hein? Mas enfim, acho que não tem resultado muito ruim, não. O ruim é eu ficar sem gema depois. Eita, cara. Mais uma, hein? Aí, rapaziada. Temos uma regra aí que, né? Tá se provando. Porque eu já vi, eu já vi várias teorias dessas paradas. Mas, né? Vendo quem tem essa crença upar aqui na nossa frente, ó. É, dá pra se dizer, né? Dá pra se dizer, pô. E o quê que deu? O atacão, mano. Que, né? É também chamado como dano crítico de outro nome. Ficou bom, mano. É um belo artefato isso aí, mano. É, com a aguinha, é o único que visualmente aparecia algo ali, mano. Eita, veio um daninho ali que eu vi, hein? O troço lá tá, 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 tá. Tá, tá feito de uma forma... Eita, rapaz, uma taxazinha ali. Que isso, mano? Deu bom? De uma forma... De qualquer jeito. De uma forma, de qualquer jeito. Foi de 6 pra 19? Foi 2 proc? Pareceu, mano. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então, valeu, hein? Opa, rapaziada. Alguém tem um artefato aí pra upar? Eu tô com só alguns aqui. Opa. Se quiser aí botar na tela, a gente dá uma olhada aí pra ver se, né? Abençoa, hein? 5 milhão, pô. 5 milhão. Vai dar pra brincar, pô. 5 nada. 500 mil. Olha aí, então, tinha um artefato brabo. Ah, tá. Acho que não vai ter food. Não, não tem. Não vai ter food. Cadê? Eita, taxinha aqui a gente marca também, mané. Oi, sério, sério. Eu vi que a gente tava lá pra ele. Eita, tá perseguindo aí, mané. Não, mas eu quero. É, acho que é bom, né? Olha só, mano. É. Fiz e ela tá vindo mesmo. Agora faltava um recarga só aqui. É que eu marquei mesmo. Acho que o jogo achou que tava trolando, mas tá ajudando, pô. Jogar no baú. Eita. Eu aí, ficou, ficou bom, mas ficou ruim, mas ficou bom e o jogo achou que tava atrapalhando, mas ajudou. Tá bom, ficou bom. Acho que tá bom já. Se não fizesse essa divisão, ia ser 40, vai, meu, 40 acaba. Eita, caramba, o que que aconteceu aí? Foi, foi, três, três ou quatro, né? Três. Eita, rapaz. Tem mais um. É que ele é de cinco aticional ali, cara. Tem mais um ainda, mano. Meu Deus, mano. Vai vir mais um, vai vir mais um pouquinho. Cuidado com o que queima, hein? Vai clicar ali, vai dar ok ali, vai. Nossa, deu certo, velho. Tô louco, mano. É, rapaz, ao vivo. É o que eu vi, hein? Existem mesmo esses artefatos aí. É, eu fudendo. Que que é isso, mano? É, rapaziada. Então, é isso, mano. 53, né? Que aí, deixa eu só mostrar aqui também pra não errar, né? 26. O que seria 52, né? 26, pô. 26, né? 25 paga? Pô, 25, é 25. Pô, mas que belo desconto, hein? Então, deixa eu só ver aqui como é que estamos. Tá. É, é... Quatro ali. Nove, seis, quenta e quatro, cinquenta e cinco. Então, por aí, né? Cinquenta e cinco. Bom, vamos ver no que vai dar, mano. Que essa aqui tá... Tá cara, hein? Tá cara essa brincadeira, hein? Seis ecenta e cinco. Já vejo que a gente fez essa brincadeira. Ali junto com a Yaka tem Razor, Rosária e Sayur. Rosária e Sayur, eu não tenho C6, pô. Então, né? Se vir, beleza. O Razor, vocês já sabem o que acontece, né? E da última vez veio dois Razor. Que isso, mano? Que... Nossa, olha só, mano. Olha a brincadeira de vocês aí, rapaziada. Que isso, mano? Então, vamos aqui. Um. Dá seis aqui, depois eu mando dez ali. Beleza? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora falta de dez. É, no total, juntando com o histórico, daria oitenta e poucos, mano. Geralmente seria o suficiente, né? É isso, mano. É isso. Oh, mano. Ah, velho. O dia ter... Nossa, mano. Ayaquinha aí, ó. Ayaka da igreja da meia-noite, mano. Eu não queria, mano. Tá fazendo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? É um sinal? O sino é um sinal? Oh, garota. Nossa, cem por cento, mano. Que isso, hein? Deu bom, hein? Deu bom, pô. Ayaka rebaixada, pô. Ayaka júnior. Mini crack de Ayaka. Ayaka vanilla. Esse jogo brinca, né, mano? Tô no cem por cento, mano. Próximo bannerzinho aí, né? Tá lá. Tá lá. Ai. Ai, Ayaka, né? Ai, Ayaka. Cara, com esses tiros todos, veio uma rosária e dois sino. Trinta... Quase trinta tiros, né? Que isso, pô? Que isso, que isso? Satisfeito, mano. Caramba, como é que a gente foi inventar essa brincadeira? Eu tava achando que ia ficar com um pouquinho no resultado, né? Sei lá, menos de dez. Eu vinte e seis balas no bagulho, mano. Bom, o que temos aqui, mano? Olha aí, ó. Nossa. Primeiro é a ult, né? Depois é skill. E não, tá com cara de ser skill, né? Pô, é, mano. Podia ser a ult. Ah, tá bom também, pô. Tá bom. Eu tô usando uma rosária direto, né? Chiauzinho, joga só com ela. Já essa moça aqui, né, mano? Quando a Aralto atinge o inimigo marcado pelo talismã e que regenera energia. É bom, né? Ela é meio... Ela não gera energia, né, geralmente? Aralto. Aralto é a skill, né? Marca os caras, solta skill. Ela gera energia. É isso. Valeu a pena, né? Foi diversão. E, e... Mano, ainda bem que vai ter adiamento dos banners, velho. Ia dar ruim, mano. Próxima live do desafio é ativar C6 do Bennett. Mano, só se viesse um boneco aí, mano. Arconte de Gelo. Tá ligado? Tissarizza. Aí eu ia... Pô, e tivesse no 50%. Aí eu fazia uma promessa dessa, mano. Porque isso aí, mano. Isso aí não tem volta não, pô. Que isso, pô. Ativar o C6, tá louco.